Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react, aquele de todo domingão com o Lacombe trazendo a sua análise semanal, né, com poesia, é claro, né, ontem tivemos um 7 de setembro badaladíssimo, muita gente falou coisas que a gente não via ser dita há muito, muito tempo o povo está perdendo medo ou já perdeu medo, por isso que essas coisas, twitterfiles, jornalista Glenn, Elon Musk acabou despertando o povo novamente, o povo perdeu medo de ir às ruas e pedir, né, falar aquilo que eles querem falar que é fora poderoso chefão, o povo ontem gritou fora poderoso chefão o tempo todo, cartazes, etc e tal, né amassa o dedão no like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos ver o que o Lacombe tem a dizer Quem não foi a manifestação na Paulista no 7 de setembro, quem não apoiou o movimento, de que tipo são essas pessoas? Há dois tipos na verdade, aquelas que não querem saber de liberdade, de leis, que praticam e endossam abusos, arbítrios e ilegalidades formam certamente o pior grupo, elas abominam quem tem pensamentos diferentes dos seus, querem interditar o debate, proibir críticas, divergências, querem que o mundo real seja ignorado agem pelo partido único, pela tirania, pela ditadura, são falsas, patéticas, vazias são a representação do que há de pior no ser humano e essa gangue tem, digamos, gradações ninguém nesse bando pode ser perdoado, incluindo os que apelam para discursos comedidos o que Alexandre de Moraes tem feito não pode ser tratado como atitudes polêmicas ou atos controversos os que têm uma existência miserável defendem o banimento do X do Brasil enxergando apenas as leis que lhes interessam eles fazem de tudo para fingir que as ordens de Moraes para bloquear perfis na rede social não são ilegais ficam fixados na reação do ministro do STF a correta resistência de Elon Musk contra aquilo que não deve ser cumprido de forma alguma apoiam o tirano ignorando, por exemplo, o tempo em que o Supremo ainda se fazia respeitar é inaceitável que a última instância do nosso judiciário esteja virada num amontoado ideológico, político não há defesa da democracia quando é instaurado um vale-tudo e a amnésia seletiva leva embora o habeas corpus de abril de 1996 assinado pelo então ministro do STF, Maurício Correia ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter ainda que emanada de autoridade judicial mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal caso contrário, nega-se o Estado de Direito a parte fajuta da imprensa não quer saber do correto não fica nem corada por ser cúmplice da destruição do Brasil e dá um enjoo enorme ler artigo em jornal que já foi importante defendendo que Alexandre de Moraes dê uma aliviada ou será chamado de autoritário por aqueles que a colunista considera os autoritários de verdade e um sujeito que se acha inventor de algo inexistente um tal jornalismo didático vai além anuncia que se manteve no X apenas para denunciar Elon Musk e o golpe transnacional em curso no Brasil como é para xingar o dono da rede social e defender as ilegalidades de Alexandre de Moraes o mocinho acha que está tudo bem ele faz parte do grupo que não erra não mente não publica fake news não apela para desordem informacional e sobretudo jamais usa discurso de ódio quem ainda acredita nessa turma que o jornalismo de verdade rejeita está atrás do seu direito de ser censurado e de censurar nas redes sociais há inúmeros relatos de pessoas se entregando felizes à tirania e tentando impor os horrores a quem está próximo meu tio bolsonarista baixou o VPN e foi avisado pelos meus primos e por mim de que em 24 horas ele será levado para a Polícia Federal a minha operadora de celular não está cumprindo o papel dela pois fui à loja a relatar o ocorrido e eles me disseram retire o aplicativo essa gente que jura que Elon Musk está tentando interferir politicamente no Brasil e que George Soros outro bilionário estrangeiro trabalha arduamente pelo bem do nosso país essa gente que quer mais negros na política desde que não seja alguém como Sérgio Camargo que presidiu a Fundação Palmares no governo Bolsonaro é essa gente que quer mais mulheres na política desde que não seja alguém com as ideias de Margaret Thatcher não é surpresa alguma que Lula esteja abraçado Alexandre de Moraes e que o ministro do STF pense como Nicolás Maduro e outros ditadores pelo mundo tamanho da conta bancária não dá imunidade é isso que repetem e repetem e repetem o discurso é o mesmo as redes sociais são um demônio o objetivo também é o mesmo censura controle controle e as desculpas esparrapadas e os disfarces mal ajambrados só carregam quem também já se entregou ao mal não é mais surpresa que Geraldo Alckmin diga que a democracia brasileira tem uma dívida de gratidão com Moraes todos eles ficam nisso sem parar as mesmas narrativas a mesma oposição aos fatos a verdade nunca a diferença esteve tão escancarada conservadores e liberais defendem a liberdade de expressão socialistas, comunistas e até social-democratas defendem a censura quando na história da humanidade foi diferente faltou falar de quem reconhece todas as ilegalidades todos os abusos e arbítrios de Alexandre de Moraes mas acha que povo nas ruas não serve para nada como se grandes manifestações não tivessem tido influência no impeachment de Fernando Collor e no impeachment de Dilma Rousseff sim, é verdade nos últimos anos os protestos mesmo que gigantes não foram capazes de despertar quem tem o poder para transformar o anseio popular em combate real à tirania que tomou conta do Brasil só que isso não significa que multidões nas ruas sejam dispensáveis que essas concentrações não devam existir devem sim são importantes sim a luta contra a ditadura ninguém pode duvidar disso ela se dá em várias frentes e não dá para abrir mão de nenhuma delas numa guerra é sempre assim eu acabei de ver um vídeo agora que realmente me deixou atônito algo que eu nunca pensei que eu fosse ver principalmente vindo da Globo mas antes de te mostrar esse vídeo eu quero te explicar a importância e a relevância que ele tem nós temos duas formas há dois caminhos de tirar o Moraes e acabar com essa ditadura que o Brasil vive agora o primeiro caminho que é o mais difícil e é o caminho que nós estamos focando porque ele é o único caminho que nós realmente podemos traçar é o caminho de impeachment Alexandre de Moraes através do Senado o Senado conquistarmos votos no bastante fazer pressão popular pautar um impeachment e derrubar esse ditador ponto A ou no ponto B que é mais à frente quando após as eleições nós tivermos mais senadores eleitos para poder formar maioria só que até lá eu acredito que a maioria das pessoas já terão sido presas com certeza as eleições vão ser gerenciadas de tal forma que nós não conseguiramos fazer a nossa maioria de senadores mas esse é o caminho que a gente tem influência que a nossa envergadura o nosso alcance esse é o caminho que a gente pode traçar porque o outro caminho é o caminho do sistema perceber que o custo-benefício de manter morais nas engrenagens do Estado ficou alto demais o sistema não quer confusão o sistema quer continuar trabalhando roubando e controlando a vida da população brasileira mas sem causar muito estrondo o sistema não gosta de milhões de pessoas indo para as ruas pedindo impeachment de um ministro do STF afinal de contas se um ministro do STF sofre impeachment acaba com aquela blindagem divina e pode acabar causando uma erração em cadeia onde outros ministros do STF também poderiam sofrer um impeachment então o sistema tenta de todas as formas impedir que esse primeiro impeachment seja pautado mas o custo está começando a ficar muito alto os crimes do Alexandre de Moraes estão impossíveis de serem escondidos debaixo do tapete a pressão internacional está ficando muito forte o Brasil corre o risco de se tornar um país párea e não poder mais fazer relações econômicas ou ter intercâmbio econômico com os Estados Unidos se o Trump ganhar junto com Elon Musk que foi convidado para trabalhar no governo americano então o que é a opção B o sistema cuspir morais sim o próprio sistema pode cuspir o Moraes para fora como o sistema fez com o Collor vamos lá e o melhor termômetro do que o sistema pensa é o horário nobre do Jornal Nacional da Rede Globo ou até mesmo o Fantástico essa é a melhor forma de poder analisar o que o sistema está pensando e aí saiu esse vídeo agora esse aqui que esse vídeo eu vou dizer chama muito a atenção dá uma olhada preste bastante atenção em como o texto foi feito parece que o sistema está se largando a mão do Alexandre Moraes Supremo Alexandre de Moraes pela condução do inquérito das fake news pela suspensão da rede social X no Brasil e pelo julgamento dos réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro os manifestantes pediram o impeachment do ministro com a abertura do processo pelo Senado Federal ao contrário do que aconteceu em mobilizações anteriores convocadas ou em apoio a Bolsonaro desta vez os manifestantes não levaram cartazes com pedidos de intervenção militar ou outros pedidos inconstitucionais eles deixaram bem claro que não houve pedidos inconstitucionais quase isso foi o mais próximo que eu já vi a Globo elogiando uma manifestação da direita no Brasil o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas do Republicanos e três candidatos a prefeito de São Paulo estiveram presentes Ricardo Nunes do MDB Pablo Marçal do PRTB e Marina Helena do Novo no discurso Jair Bolsonaro criticou o governo atual atacou Lula e defendeu sua própria administração na presidência pediu a anistia de todos os condenados envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado e voltou a atacar o processo eleitoral de 2022 que segundo ele foi conduzido de forma parcial por Alexandre eles não conseguem criticar ou pedir investigação virou atacar de Moraes então presidente do Tribunal Superior Eleitoral Bolsonaro concluiu chamando Alexandre de ditador e pedindo que o Senado bote um freio no magistrado no magistrado pedindo que o Senado bote um freio no magistrado essa foi a mais fiel a realidade descrição de um ato da direita no Brasil que eu já vi o Jornal Nacional fazer primeiro lugar o Jornal Nacional nem sequer divulgava os nossos atos em fevereiro deste ano quando foi feita uma manifestação com um milhão de pessoas não saiu no Jornal Nacional é como se ela não tivesse existido para a Globo essa que foi um pouco menor o Jornal Nacional fala menciona exatamente quais são as pautas diz que não houve nenhum pedido inconstitucional cara alguma coisa está acontecendo a Globo é o cor o núcleo do sistema você percebe pela própria pauta da Globo e a Globo noticiando falando a verdade e ainda praticamente elogiando o fato de não ter pedidos inconstitucionais isso me me deixou muito pensativo leva a crer nos leva a crer que o sistema está começando a ver a possibilidade de jogar esse Alexandre de Moraes na latrina da história para evitar que realmente o impeachment possa acontecer a blindagem do STF possa cair e eles perderiam muita força de manter um pouco esse controle no Brasil já que após a blindagem do STF cair se um ministro cai qualquer um ali se torna passível também ou atingível eles não são mais aqueles deuses inatingíveis então muito interessante a Globo do jeito que ela noticiou isso para mim foi o mais chocante que eu vi ontem na imprensa brasileira eles estão percebendo que não tem como manter mais esse ditador na toga não tem a menor possibilidade as consequências que o Brasil vai sofrer não são apenas econômicas são consequências de passar vergonha internacional é isso aí é isso aí pessoal será que ficou caro para o sistema será que está ficando caro é o que está aparecendo né porque a gente já está vendo até os Estados Unidos se mobilizando a chance a chance do Brasil sofrer algum tipo de como é que fala o nome sanção né é gigantesca assim se a for a Câmara parece que ela vai vencer segundo as pesquisas só que a gente não sabe se as pesquisas lá funcionam igual a pesquisa aqui né porque aqui a gente sabe né o batafolha aí é complicado o tal do batafolha né o trezinho que gosta de uma conversa fiada né mas se for igual eles a tendência é que o o poderoso chefão lá o Trump vence né a gente torce para que isso aconteça mas se for a Câmara ainda existe a chance do Brasil sofrer sanção se for o Trump é certeza segundo alguns jornalistas algumas pessoas que moram lá que tem contato do pessoal lá e o Brasil sofrendo sanção por causa de uma única pessoa que pô o papel dela foi cumprida né e era na eles mesmos falaram que se não fosse eles o Barbudinho não teria vencido são palavras deles é é incrivelmente eles falaram isso na maior cara de pau sem nós o Barbudinho não teria é voltado mas é é assim que funciona hoje em dia tá tudo aberto pra todo mundo ver ouvir e tanto é que teve a a a vaza toga aí eles falaram não aqui tá tudo normal tudo que a gente fez foi dentro da lei investigar até um pedreiro mandar derrubar o revista oeste revista golpista né segundo eles ah mas não tem nada lá não não caça alguma palavra ácida né aí foi sim senhor chefe vou caçar uma palavra ácida aqui e mandar derrubar é triste é complicado né mas a gente ainda acredita que o povo vai vencer essa batalha candidato a vereador tenta censurar show de Léo Lins em Poços de Caldas Minas Gerais o que Alexandre de Moraes pensava sobre censura em 2018 era outra coisa né gente as palavras dele eram bem diferentes em artigo para a edição 233 da revista oeste o colunista Augusto Nunes resgata trecho de uma decisão do ministro do supremo em artigo público publicado na edição 233 revista oeste o jornalista Augusto Nunes se propôs a resgatar trechos de uma decisão de seis anos atrás do ministro Alexandre de Moraes do supremo tribunal federal o colunista mostra que o magistrado pensava a respeito o exemplo da possibilidade de o Brasil voltar a lidar com censura no ar lendo vamos lá abre aspas não cabe ao estado por qualquer dos seus órgãos definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas são palavras do início não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia rapaz isso é outra pessoa não é não pouco importando o poder estatal de que ela provenha a magna carta republicana cara essa letrinha que tá bacana eu tenho que fazer um exame de vista urgente ai vocês nem tão vendo né pessoal nem tão vendo mas eu não vou conseguir ver essa letrinha aqui vou ter que fazer algum exame aí porque aí eu tá com dificuldade pra ler isso aqui mas quem quiser ler dá uma pausa aqui eu realmente não tô conseguindo eu acho que a minha tela também já é uma tela meio velhinha né tem que trocar pra uma tela melhor vocês não vão ver como a minha tela é né mas eu aqui tô vendo e já junta essa letra estranha aí mas quem quiser dar uma pausinha aí ó leia porque pra mim realmente tá difícil tchau 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 Obrigado.